Bremba esta? Da-Li logo! Da-Li logo! Ache-tou logo! Vai, ela é safada! Fiz no olho da cara dela. Da-Li logo tia! Da-Li na cara dela que ela ficou com o teu cara, porra! Doi na cara dela! Ei, mas teu marido Também tu ia fazer o mesmo Aí, fofoqueira Dá de na cara dela Porra Quer pegar o marido dos outros, que dá Que dá, olha Quer pegar o marido dos outros Dá de logo, mano Dá de logo, Brenda Atropela logo, tia Atropela logo, mano Dá de logo, mano Dá de logo, mano Eu sou moleca Tô te falando que é por causa do marido Dali, dali, isso Dali, dali, dali Bora, eu não sou Dá de logo, Brenda Bora, eu não sou Tu quer o que, caralho Bora pra mim Dá de logo, caralho Bagulho foi doido, tio Bagulho foi doido, bagulho foi doido Agora é só fumar maconha e relaxar